Olha o que eu descobri aqui na Forest House, eu descobri que a Silvana é cantora lírica, dá um agudo pra gente. Mita, vai, faz aí. Não, vai. Agora sim eu, vai. Ah, genial! Na Forest House tem de tudo, inclusive aqueles preços baixos que você sabe que tem. Olha, uma promoção agora imperdível na Forest House. Este conjunto de sofá aqui, dois e três lugares, tem almofada solta, capitoneia aqui no encosto. É um conjunto nota 10, qual preço? Tá, 10, 5 anos garantia na estrutura, várias padrões de tecido, só 10 de 98. 10 de 98, e você deve ter visto alguma coisa diferente aqui, né? Que é a capa de sofá. Esta capa é vendida à parte, é feita aqui pela Sida, aliás, é o conjunto de dois e três lugares. Vocês fazem pro tamanho que for o sofá da Forest House, é isso? Exatamente, braço alto, braço gordo. Porque quantas vezes a gente tem dor de cabeça procurando capa de sofá e não encontra? Você quer saber o preço da capa de sofá? O conjunto da capa, dois e três lugares. É só quatro de 54, e você pode lavar à vontade, e tem outras padronais de tecido também. Tem várias, tem umas tão lindas, só você vindo mesmo pessoalmente pra conferir. E o pacote, claro, que não poderia deixar de faltar aqui na Forest House, é o sofá de dois e três lugares, o sofá é Manchester, tem opção de tecido. Tem opção de tecido. Sala de jantar, quatro cadeiras, mesa, bufê, quadro, sem um espelho, o sofá dois e três lugares, só 12 de 98. Vocês podem dar uma olhada, tem a capa pra ele também. De segunda a sábado, das nove às oito, domingo, das dez às seis, são várias lojas, vou passar alguns endereços. Rua Monteiro de Melo, 199, na Lapa, Rodovia Raposo Tavares, quilômetro 41,5, logo depois de Cotia. Telefone 790-1463. E a entrada, você pode comprar hoje e pagar só o ano que vem, janeiro. Dá um agudo aí pra gente. Fora a salva. E a entrada, você pode comprar hoje e pagar 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 hoje.